e olha quem estar aqui ela olha como ela é bonita linda e bela a mulher mas tá muito bonita viu será que é um borboleto uma borboleta muito bonita linda e olha como ela é bonita linda e olha como ela é bonita linda e olha como ela é bonita